Olá, tudo bem? Meu projeto é a plataforma Eduquito e sua aplicação na pessoa com deficiência atendida pela APAI. Analisando o ensino-aprendizagem das pessoas com deficiências, é possível notar uma falha nesse ensino. Assim, por meio das ferramentas tecnológicas, é proposto criar um método inovador que insira essas pessoas com deficiências na tecnologia, que é algo muito usado na atualidade. Assim, é proposto que a plataforma Eduquito seja usada como meio de interação do indivíduo com o ambiente virtual. Assim, por meio dela, é possível que sejam passadas atividades para o indivíduo e seus colegas, e assim ele possa se conectar com outras pessoas de sua vivência e também de outras vivências, trazendo assim experiências significativas para a sua evolução e tornando assim a sua deficiência apenas uma característica e não uma limitação. Nessa plataforma, é possível ter contato com outros indivíduos e também ter contato com o mundo externo. Nela, usada em outras pesquisas, houve uma crescente mudança significativa no indivíduo, onde ele consegue evoluir sua linguagem, sua linguagem oral e também a linguagem escrita. Algo muito bom, além de que criar laços afetivos nessas condições causa extrema felicidade para esses indivíduos. Assim, a devolutiva para a sociedade seria um ambiente inclusivo e de fácil acesso para essas pessoas e para também outras sem nenhuma limitação. Assim, após usada essa plataforma e tendo resultados positivos, ela pode ser sim colocada em qualquer contexto, onde será inserida e trará resultados positivos para o ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência e também para essa educação inclusiva, tornando assim o papel social do indivíduo algo realmente efetivo nessa sociedade.